Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui ensinar pra vocês como usar o maior marketplace de skins de CSGO no Brasil. Sim, eu estou falando da Dash Skins parceira do canal. Eu vou estar comprando um inventário de mil reais, montando aqui selecionando skin por skin e depois vou sortear esse inventário de mil reais pra alguém do chat. Eu estou em live agora, twitch.tv barra saulo, vou sortear essas skins que eu comprar aqui na Dash justamente na live. Então se você tiver interesse, vem pra live twitch.tv barra saulo, rola muito sorteio aqui na live, tá? E guys, eu tenho um cupom aqui na Dash que te dá 2% de cashback, perfeito? Qual é o cupom? Cupom Saulo. Cupom Saulo te dá 2% de cashback. Eu tenho aqui ó, 80 reais de bônus. Com os depósitos que eu vou fazendo, vai acumulando esse bônus aqui e depois eu pego alguma skin do jeito que eu quiser. Você também participa do sorteio mensal pra quem usa o cupom Saulo na Dash. Esse sorteio é um sorteio de mil reais em saldo na Dash. A cada 30 reais, usando o cupom Saulo, você tem um nome na planilha. E no início do mês que vem a gente vai sortear, pra quem usar o cupom, esses mil reais em saldo. Lembrando que você também pode vender suas skins aqui na Dash e retirar por PIX. Então eu já fiz aqui o teste de retiradas aqui na Dash, funciona normalmente. A Dash você compra e vende skins aqui. Você coloca o preço que você quiser na skin caso você queira vender ela. Um vende, o outro compra. Então você compra direto de outra pessoa utilizando a Dash. Então a Dash não é uma loja de skins, você não está comprando da Dash. Você está comprando de outra pessoa. Sendo assim, normalmente as pessoas que compram pagam um preço mais acessivo e as pessoas que vendem, vendem por um preço muito melhor do que se fosse vender das formas convencionais. Caso você queira vender o item rápido na hora, aí seria a sua opção teste. É vender para Dash via venda instantânea. Então aqui a venda instantânea, você vai vender por um preço menor. Você consegue utilizar o cupom Saulo também, que vai te dar 2% a mais. Depende da sua necessidade. Porque, por exemplo, essa luva aqui, se você anunciar para vender para outra pessoa, vai demorar um pouco mais para vender. Mas você consegue um valor maior. Agora, pô Saulinho, estou precisando do dinheiro na mão. Aí tu vende aqui, papum, vendeu, mandou para o bot, retirou no Pix, está na conta e vapo, acabou. E tem o upgrade. O upgrade é caso você tenha uma faca e quer comprar outra faca ou então diversificar. Você vende as suas skins aqui no upgrade. Ele paga um pouco mais do que o valor instantâneo. Como, por exemplo, essa luva aqui no modo instantâneo está por R$ 5.064. No upgrade, aumentou quase R$ 400. Qual a diferença do upgrade para o instantâneo? No instantâneo, você pode sacar esse dinheiro no seu Pix. O upgrade, você tem que necessariamente gastar dentro da plataforma. Vou depositar aqui na Dash agora R$ 1.000. E eu vou montar um inventário de R$ 1.000. E, posteriormente, vamos sortear para vocês aqui na live. Dinheiro entrou na conta, eu já tinha R$ 80 de bônus. Agora eu tenho R$ 100. Vou gastar, na real, esses R$ 1.100. Vou gastar o bônus também aqui de uma vez. Eu quero mandar todas as skins para uma pessoa só. Eu quero pegar essa AK-47 Legião de Anubis. Eu já tinha dado uma olhada e tem uma com float muito bom aqui na Dash. No precinho. Aqui, tem uma 0.19 por 45. E o float bom, eu já vou adicionar ela ao carrinho e já vou dar aqui o check-out. Aí eu venho aqui em meus itens. Já está ela aqui, AK-Legião de Anubis testada em campo. Se você achar algo que você só quer fazer um lucro rápido e quiser colocar de volta à venda. Você pode clicar aqui em Vender Item. Mesmo demorando 5 dias para ela estar disponível para eu pegar, eu já consigo vender ela aqui. Se eu quiser colocar R$ 52,00, eu já posso colocar para vender. E se vender, entra o dinheiro na conta. Então, isso é muito interessante também. Ó, essa daqui, ó. De R$ 72,00, está saindo por R$ 57. R$ 20,00 off, float 0.32. Não está aquele float mal acabado, não. E está com um desconto bem interessante. Está com um desconto aí de R$ 20,00. Quase, né? Um pouco... Não, mais R$ 15,00. Pô, essa daqui, eu acho que eu escolhi já, hein? Essa daqui está no precinho bom. Vamos adicionar o carrinho. Check-out, pronto. Agora, a gente vai atrás de uma Alp. E a Alp tem que ser uma legal. Caralho, tem uma Alp Neonor aqui, Field Tested, por R$ 110,00, guys. Float 0.24 ainda, R$ 30,00 de desconto. R$ 30,00 de desconto. Ah, eu vou pegar essa daqui para vocês. Carrinho, check-out. Então, olha só o kit que a gente já lançou. E não gastamos... Gastamos R$ 200,00, velho. Uma M4 Amperor, uma Alp Neonor topíssima e uma K-Legião de Anubis. Está ficando do jeito que eu estou querendo. Olha essa daqui. R$ 0,24 por R$ 50,00. Essa daqui está good, hein? Aí, ó. R$ 50,00, ó. R$ 13,00 de desconto. Vamos nela, check-out. Vou de bola. Caralho, mané. Olha essa daqui. R$ 75,00. R$ 0,18. Essa daqui está com float 0,31. Mano, essa R$ 0,18 aqui, R$ 75,00. Ou essa daqui, ó, paga R$ 0,20 a mais. Vem com um adesivo da Nine. É. Por R$ 0,20? É, vai ela mesmo. Show. Por R$ 0,20 vem um adesivinho. Então, agora dá para nós tentar pegar uma faca e uma luva. Será que dá para pegar o inventário desse faca e luva ainda? R$ 1.000 depositado. Esse faca vai dar para pegar, ainda vai sobrar, viu? Porque olha só essa navagem, o preço que está. Ah, testado em campo. Valor R$ 470,00. Está por R$ 369,00. Mano, sendo bem sincero, tem uma outra aqui que está dando um desconto até maior. Só que ela está bem desgastada. Eu acho que eu sou mais pegar essa daqui, que é R$ 20,00 mais barato. Está com desconto menor. Essa daqui está 24% de desconto. Essa daqui está R$ 21,00. Só que essa daqui é fio de teste de conflote melhor. Eu acho que eu vou nela. Pegamos a faca. Será que vai dar para pegar a luvinha? Acho que vai, hein? Mas deixa eu ver. A gente tem R$ 330,00. R$ 390,00. Olha essa daqui. 20% off float 0,26. Não está ruim esse float, não. Está um float bom para uma field tested. Está um float bom. E ela é uma luvinha legal. Uma luva hidra esmeralda. É, vamos nessa daqui. 20% de desconto. Com float, ok. R$ 278,00. Ainda vai sobrar R$ 100,00 para a gente buscar uma Desert Eagle. Vamos nela, vamos nela. Decaut. Já pegamos, então. Faca, luva, USP, Glock, Alp, M4 e AK. Ainda vai sobrar para a gente pegar uma Desert Eagle. Pelo preço, a gente vai filtrar aqui até R$ 115,00. Vamos ver o que dá para a gente comprar com esse resto do saldo. Mano, eu acho que eu vou nessa Code Red, mano. Com 21% off. É, a Code Red é muito linda. Pegar o float menor aqui, R$ 110,00. Eu vou colocar o carrinho em checkout. Mano, vamos, por curiosidade, somar quanto custaria montar esse mesmo inventário aqui na Steam. Por curiosidade. Uma Desert Eagle Código Vermelho testada em campo, R$ 144,00 a mais barato. Uma Luva Hidra Esmeralda testada em campo, R$ 367,00. Uma Faca Navaja Floresta Boreal testada em campo também, R$ 496,00. USP Neonor testado em campo, R$ 99,00. Glock Deonor testado em campo, R$ 66,00. Alpe Neonor testado em campo, R$ 146,00. M4 Amperor testado em campo, R$ 84,00. Tem a Calleja of Anubis, R$ 55,00. Mano, na moral mesmo, você gastaria na Steam quase R$ 1.500,00. Olha a economia que é comprar aqui na Dash, tá ligado? Na Dash foi R$ 1.100,00 considerando o bônus. R$ 1.100,00 na Dash, quase R$ 1.500,00 na Steam. Se você estiver comprando skin na Steam, você tá comprando errado, pô. A Dash tá aqui justamente pra você comprar de outra pessoa que tá precisando do Pix. Você manda o Pix aqui na Dash, pum, a pessoa saca o Pix, pum, cai na conta, coisa linda. Todo mundo sai feliz. Olha só que linda. Float 019. Saulão, comprei uma luva esmeralda por R$ 240,00 na Dash. Na Steam tá R$ 350,00. Pra você ver aí, R$ 110,00 de desconto. Lindíssima. Olha o float dela, 019. Não tem desgaste nenhum, tá praticamente uma minimal wear. Pagamos R$ 45,00 nesse skin, pô. R$ 45,00. Chega sem moral. E ó, já vem com o craft do cérebro, do célebro, do célebro. Aí ó, pagamos R$ 57,00 nessa M4. Agora a Alp Neonora. A gente pagou nessa Alp Neonora R$ 110,00. Ela vale quase R$ 150,00. Olha isso daqui, olha o float dela, 024. Essa Alp é maravilhosa. Agora a Glock Neonora. A gente pagou na Glock R$ 50,00. Tá lá, olha só. Float 024 também, olha só que lindo. Mano, parece que tem um alto relevo nela aqui no CS2, não parece? Não dá uma impressão de que a pintura dela tem um alto relevo? Agora a USP Neonora. A gente pagou na USP R$ 76,00. Ela vale R$ 100,00 na Steam. R$ 24,00 de desconto na USP. Ó, a USP já não tem essa impressão do... Olha. E olha o charme desse adesivo da Nine aqui, que a gente pegou por R$ 0,20 a mais, né? Pô, é um adesivinho charmoso. Quando bate o brilho, esquece. Float 019. A USP já não tem aquele alto relevo da Glock. Agora a Navaja. A gente pagou R$ 369,00 e na Steam ela tá quase R$ 500,00. Olha só. Float 025. Olha lá, ó. Dá-lhe. Agora a Luva Hidra. A gente pagou na Luva Hidra R$ 278,00. Na Steam ela era mais de R$ 350,00. Toma, olha a Luva Hidra. Float 026. God também, ó. E ela tem esse charme da Cobra Verde. É, vai ficar com a Cobra nas duas mãos, ó. Na mão esquerda e na mão direita. E não é só uma Cobra, não. É quatro Cobras em cada mão. Quatro Cobras. Tem, ó. Duas, quatro, seis, oito Cobras nas duas mãos. É Cobra pra dar e vender. E por último, a Desert Eagle Cold Red. A Desert Eagle Cold Red, que a gente pagou R$ 109,00. Ela vale mais de R$ 140,00 na Steam. Aqui foi um desconto muito interessante. Float 024. E essa Desert Eagle vermelha aqui. Então, guys, o link da Dash vai estar aí na descrição. E caso vocês tenham interesse em depositar, não se esqueçam de utilizar o cupom SAULO. Que você ganha aí o cashback e ainda participa do sorteio mensal. A dica está dada. A Dash é o maior marketplace que temos no Brasil. A Dash não é uma loja onde você vai vender mais barato, caso você queira vender a sua skin. E caso você queira comprar, você vai comprar mais caro. A Dash você compra de outro usuário. Ou seja, é bom pra quem vende, é bom pra quem compra. A Dash veio pra salvar nossas vidas em relação a isso. Agora a gente tem uma plataforma segura, fácil e prática pra vender e comprar skins de CSGO. Que é a retirada via Pix, que facilita tudo, né? Tamo junto, meus lindos. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E eu vou sortear esse kitzão, esse inventáriozão top na live. E se você quiser esse inventário, já comenta aí o que você achou. Tamo junto, meus lindos. Um beijão e fui. Tamo junto, vem. Até a próxima.